As praias do Brasil ensolaradas, no chão onde o país se errou A mão que Deus abençoou, o leque nasce aqui, tem muito mais amor O céu do meu Brasil tem mais estrelas, o sol do meu país mais esplendor A mão que Deus abençoou, em terras brasileiras, vou tratar amor Eu te amo, meu Brasil, meu coração é verde e amarelo, franco azul azul Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, ninguém se torna de um refúgio do Brasil Adoro meu Brasil de madrugada, as horas que estou com meu amor A mão que Deus abençoou, a minha amada vai comigo aonde eu for A noite do Brasil tem mais pergunto, a hora chora de tristeza e dor Porque a natureza sofre, ela vai sem volta Quando eu falo, meu amor, eu te amo, meu Brasil, meu coração é verde e amarelo, franco azul 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 E quem se torna de um refúgio do Brasil, ninguém se torna de um refúgio do Brasil